Música Olá, bom dia! Estamos com você mais um momento, mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Nós estamos hoje com a palavra de Deus justamente fazendo isto, abrindo a Bíblia. Nós vamos falar hoje de uma passagem de João, capítulo 15, falando sobre a importância de nós estarmos em Jesus, permanecendo em Cristo. É o melhor lugar, é o lugar mais seguro, é o lugar de maior paz, alegria, prosperidade e bênçãos para a nossa vida. É um princípio. E hoje estaremos falando sobre esta passagem. Eu convido você a estar comigo nesse momento de reflexão. Eu agradeço a Deus e louvo a Ele pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E hoje eu estou com um lindo, uma saia e blusa da Nelly Modas. E eu quero que você conheça. Aí na tua tela tem um número de contato para você também conhecer essa loja e você também ficar bonita. Está aí, 9136-382. 9136-382, o endereço aqui em Manaus é na rua 35, número 747, no Japiim 1, se eu não me engano, aqui em Manaus. Para você conhecer um pouco melhor. E nesse momento eu quero mandar um abraço caloroso à nossa amiga, parceira aqui com a gente, que é a pastora Nelly. Receba o nosso carinho neste momento. Nós louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a Iadã. Está aí na tua tela o contato da Iadã, o site, para você conhecer um pouco mais esta igreja abençoada, abençoadora. Uma igreja visionária e missionária também, liderada pelo pastor Jonatas Câmara. Uma igreja de excelência. Nós também louvamos a Deus por um braço da igreja, que é a Faculdade Boas Novas, que é um braço na área da educação. Não só é teológica, mas educação de todo sentido. Você pode ali cursar pedagogia, comunicação social. Você pode conhecer um pouco melhor a faculdade através do site que está aí na tua tela e de número também para contato. Também nós agradecemos pela parceria da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas também, que está aí na tua tela. E nós louvamos a Deus pelos semeadores, porque este programa também é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam a Boas Novas. Você que contribui, você que tem essa visão de reino, Deus vai lhe recompensar, porque você está abençoando a expandir o reino. Quando a Boas Novas chega, ela chega com salvação, porque ela leva Jesus. Ela chega com cura, com libertação. E quem colabora para que isso aconteça é também, vamos dizer, o implantador deste reino. Está alguém ali junto com a Boas Novas, levando. E você não tem ideia de onde a Boas Novas entra. Ela está em presídios, penitenciárias, em hospitais, em lugares, estados, cidades, longes, talvez, de onde você está. Mas você garante que pessoas vêm conhecer e ouvir falar de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Aí na tua tela você vai ver o número de contato. Esse número é para você ligar para nós. Nós vamos orar com você, levantar um clamor pela tua causa. É muito bom a gente orar junto. Tem dias que eu estou às vezes só, está um filho para cá, meu esposo para lá, todo mundo. Mas quando tem um em casa comigo, eu falo, vem orar comigo e concorda comigo. Porque a oração de concordância nos fortalece. Então eu amo quando eu estou com alguém para orar junto, porque aquilo fortalece a gente. Aqui você pode ser fortalecido, porque nós vamos orar com você. Você vai orar junto com a gente, no final do programa. Então para que isso aconteça, envie. Aí você vai ligar para cá, e aí o teu pedido você vai colocar para os nossos atendentes. Vai ser enviado para cá, e aqui a gente vai orar juntos com você. É muito importante a oração. Amém? Quero também dizer para você da nossa fanpage, você pode acessar aí, entrar no teu face, e só digitar abrindo a Bíblia. E você já está na página. E ali você pode ver também, programação aqui, os programas, que você não pode assistir ao vivo. Mas você pode ali, porque está gravado, você pode então assistir o vídeo que está à tua disposição das mensagens que aqui são pregadas. Também a nossa agenda está ali. Nós também temos outras informações. E você pode também curtir, comentar e compartilhar. O importante é que você esteja com a gente ali naquele espaço que é teu. E importante também, você pode colocar ali o teu pedido de oração. Tá bom? Então você pode ali também escrever. Muitas pessoas têm pedido e nós temos orado com elas. Então essa é uma maneira também de nós estarmos juntos através desta fanpage. Para a gente orar e para a gente também conhecer você e você nos conhecer um pouco melhor. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós vamos voltar com você numa passagem que está em João, capítulo 15. Falando sobre a importância de permanecer em Jesus. Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse dia. E nós louvamos a Deus pela tua vida. Louvamos a Deus por você estar conosco nesse dia. Louvamos a Deus porque você tem fome de Deus. Muitas pessoas que eu encontro, e eu estive com muitas pessoas nesse final de semana, ministrando nas igrejas, em lugares onde eu vou também, públicos, pessoas vão e falam comigo. Olha, eu assisto todos os dias, estou ligada, estou ligado no Abrindo a Bíblia. Então eu digo sempre, o elogio é para você. Porque você ama a palavra. E quem ama a palavra corre atrás. Corre atrás de palavras de vida, programas que levam a palavra. Corre atrás também de programação que fala de Jesus. E Abrindo a Bíblia é isso. É Abrindo a Palavra de Deus. E hoje, a Palavra de Deus vai ser aberta numa passagem que é muito tremenda. Pessoalmente, eu gosto muito do livro de João, dos Evangelhos. O Evangelho de João. Gosto todo ele. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 6, 8, 9. E aqui o 14 é tremendo. O capítulo 15 também é tremendo. Mas o capítulo 15 de João, ele fala sobre a importância de você e eu permanecermos em Jesus. Termos uma permanência no nosso relacionamento com Ele. Quando eu vejo essa palavra de João, capítulo 15, Aonde se fala de permanecer, me faz lembrar do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente vai permanecer. Aquele que habita. Aquele que permanece. Então, esse permanecer aqui, é você habitar em Cristo. É você ter uma vida em Jesus. É você estar com Ele. Você estar nele. E é isso que Deus deseja pra você e pra mim. Quando o Salmo 91, a gente lê ele, a gente não vê aquele que é turista, né? Diante de Deus. Aquele que vem de vez em quando na presença de Deus. Aquele que de vez em quando busca a Deus. Aquele que de vez em quando se lembra de Deus. Não fala assim. Fala aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside, aquele que permanece. Então, essa é a palavra hoje, chave pra nós. Permanecer em Cristo. Estar firmado nele. Venha o que vier. Porque tem pessoas que dão desculpa. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Tu não tem ideia do que aconteceu com o meu casamento, com o meu lar. Com os meus filhos, com as minhas finanças e tudo mais. Então, eu deixei de estar na casa do Senhor. Eu parei de ler a Bíblia. Parei de buscar a Deus. Nós não podemos ter nenhuma desculpa que venha nos deter daquilo que é mais importante na nossa vida. Que é estar na presença de Deus. Permanecer em Cristo. É um lugar. Porque permanecer, você permanece aonde? Tem que ter um local, um espaço físico. Em Cristo também é um lugar. É um lugar real. Que nós precisamos estar. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa passagem, e ver como que João coloca esse estar, esse permanecer, de uma maneira contínua, de uma maneira evidente, de uma maneira tão importante na vida daquele que está permanecendo. Veja como começa aqui, João capítulo 15. O autor, o apóstolo João, fala de Jesus. Na realidade, é Jesus falando essas palavras, né? Palavras de Jesus que falava. Interessante que na Palestina, tinham muitos agricultores que podavam os seus ramos. Os ramos das coisas que eles plantavam. Das árvores, né? E claro, para melhorar o fruto, melhorar a qualidade, tinha que ter um podar daquela árvore. Não deixar ela crescer, né? De qualquer maneira. Tinha que cortar para poder ela produzir mais e melhor. Então, esse linguajar que Jesus está falando aqui, era um linguajar familiar às pessoas que estavam à volta dele. Porque muitos deles eram agricultores. Mexiam com cultivo, com plantio. Então, essa palavra, a maneira como Jesus coloca esse grande ensinamento em linguajar simples, linguajar que as pessoas tinham acesso, que eram coisas que eles faziam, tornou-se então mais fácil de se entender. E para nós também hoje. Então, Jesus estava falando aqui, colocando um paralelo, colocando aqui, como se fosse uma analogia. E falando desta maneira. Eu sou a videira verdadeira, Jesus fala. E o meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o agricultor, ele corta. E todo o que dá fruto, o agricultor, para que produza mais fruto ainda, ele limpa. Ele limpa todo aquele que dá fruto. Está aqui. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecem em mim, ficam pertinho de mim, fiquem em mim. Olha a palavra. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim também, nem vós podeis dar fruto, se vocês não permanecerem em mim. Linguajar bem fácil de acesso a todos que estavam ouvindo, os agricultores, pessoas que entendiam esse linguajar. Estavam entendendo que Jesus é a videira. Mas nós somos aqueles raminhos que saem da videira. Quando nós estamos em Jesus, nós temos vida. Quando nós estamos em Jesus, nós temos segurança. Quando nós estamos em Jesus, nós temos todo o potencial, toda a força. Temos tudo que, os nutrientes que ele tem. A vida dele passa para a nossa. O poder dele, a graça dele, a bondade dele, que nós chamamos dos frutos do Espírito Santo. Porque quem está em Cristo, desenvolve esses frutos que são características de Cristo. Então se você está na videira que é Jesus, a tua vida e a minha está plugada nele, vivendo e agindo com atitudes de Jesus. Eu não posso estar plugado na videira, verdadeira que é Jesus, e ter atitudes antagônicas a ele. Vou dar exemplo, por exemplo, você passa na rua, vê uma pessoa com fome, e aí você fala, Ah, eu estou muito ocupado, eu não posso te dar nada, ou eu não tenho. Mas se a gente tem um trocado, se a gente tem alguma coisa para oferecer. Sabe, eu não gosto de dar dinheiro, mas eu vou lá e compro o alimento e dou o alimento. Então é isso que Jesus quer, essas atitudes que podem parecer, ah, mas ele é nada. Mas é alguma coisa forte, você está abençoando alguém. Então essa atitude, ela desencadeia porque você é bonzinho, ah, você é uma belezinha, eu também não. É porque nós estamos em Cristo, e as atitudes de Cristo, elas empregam, elas são fortes sobre as nossas atitudes, eles influenciam a nossa atitude. Aí, eu tenho aquela atitude, que é de Cristo. Por quê? Porque eu estou plantada, enxertada nele. Atitude de misericórdia, atitude de amor, de perdão, de graça. São atitudes daquele que está conectado. Por isso ele fala, você, se não estiver conectado em mim, é perigoso. Porque o agricultor vem e vê que não está plugado, tira, corta e joga. Mas aquele que está em Jesus, que é você e eu, que estamos plugados nele, que estamos conectados, a palavra certa aqui, ele fala, mas todo aquele que estando em mim, né, dar frutos, o que ele fala, o que ele faz? Ora, o agricultor limpa. Ele poda, ele vai cortando, ele vai limpando, para produzir mais frutos ainda. E o que é esse podar de Deus? O que é esse limpar de Deus? Ah, aí que está o negócio. Esse é o tratamento e a purificação que Deus dá. Ele nos corta naquelas coisas que não prestam na nossa vida. Ele trabalha e limpa, sabe, e vai nos santificando e curando. E às vezes o processo é doloroso, porque aqui fala, ele corta. Dói o tratamento, às vezes. E nem se vai estar disposto a querer ser corrigido, tratado, moldado, transformado por Deus. Então, esse limpar de Deus é o tratamento que ele nos dá. É o moldar que ele nos dá. É a purificação que ele faz em nós, para nos tornarmos a ser pessoas que vão dar frutos. Vamos frutificar. Nossa vida vai ser uma vida frutífera, justamente porque nós permitimos Deus, o nosso agricultor, nos moldar, tratar, podar. Na hora, a gente pode falar assim, ah, mas é tão fácil. Não é, não. Ele vai podar em áreas que você talvez esteja obstinado. Em áreas onde você tem a teimosia. Em áreas onde a tua carne quer prevalecer. O meu jeito, a minha maneira, eu sei dessa, assim, assado. E eu não quero mudar. E eu não quero ser diferente. E eu não quero ser mais amável. Eu não quero ser essa pessoa humilde, me humilhar. Então, Deus vai lá e ele limpa aquelas atitudes do nosso coração. Ele poda. Mas tudo isso para o nosso bem. Para que você e eu venhamos dar mais frutos. Deus não vai agir na tua vida para o teu mal. Quando Deus poda, pega a tua vida como aquela plantinha, aquela arvorezinha, aquele galho, que precisa ser podado, né? Você está conectado em Jesus. Ele faz sempre para o teu bem. Deus não trabalha contra a gente. Deus é por nós. Dói na hora. Fere porque é a nossa índole. Eu não sou eu, às vezes, que Deus precisa moldar e tratar. E a gente chora. Mas não é nunca para o nosso mal, porque Deus está sendo mal para a gente. Ou porque eu estou sofrendo, porque... Não, não, não. Tudo com o tratamento de Deus, o podar de Deus, o moldar de Deus, sempre é para levantar você. Sempre é para fazer você melhor. Sempre é para construir você. Sempre é para elevar você, para te honrar, para te abençoar, para te fazer pessoa útil para ele. Para você dar mais fruto. Como aquela... Aquele galinho que está conectado naquele tronco, se ele não estiver conectado lá, ele não dá. Uma jabuticabeira. Cai o galho que está conectado no tronco, aquele galho deixa de dar jabuticaba. Morreu. Não está conectado na essência, naquela árvore, no tronco. Então, Jesus é essa videira. E nós temos que estar conectado nele. E estando nele, se prepara. O agricultor vai começar a trabalhar em nós. E ele faz, porque ele fala na sua palavra, que ele começou a boa obra e ele é fiel para completá-la. Que lhe pense em 1, 6. A obra do agricultor é uma obra de excelência. Deixa ele ser agricultor na tua vida. Deixa ele limpar você, tirar todas essas coisas que não prestam. Para que você possa ser útil. Para que você possa, e eu também, darmos mais frutos. Esse é o momento de reflexão agora. Você que está ouvindo essa palavra, você sabe que está dentro do teu coração. Você sabe das coisas que você tem lutado. Você sabe dos pecados, como diz Davi. Os meus pecados sempre estão diante de mim. Todos nós podemos falar isso. Todos nós temos tentações. Áreas que a gente tem mais vulnerabilidade. Que a gente tem mais propensão a pecar, a errar, a cair. Áreas da nossa fraqueza. E Deus quer nos fortalecer, quer nos corrigir, quer nos podar. Esse podar de Deus chama-se tratamento. Ele quer tratar esse coração obstinado. Esse coração endurecido. Esse coração rebelde, quem sabe. Esse coração que talvez está propenso a mentir, a enganar. Ludibriar, fofocar, reclamar, murmurar, maldizer, Deus quer tratar. Quem sabe o coração está cheio de sensualidade, fica aí postando coisas. Como diz uma querida sobrinha minha, eu amo as postagens dela. Ela fala, não entenda esse pessoal que posta nas suas redes sociais fotos indecentes e coloca um salmo embaixo, coloca um versículo embaixo. O que adianta? Deus quer fazer um tratamento na tua vida. Quer podar a tua essência, o teu caráter. Para que você tenha o caráter de Cristo. Isso é o agricultor trabalhando você. Aí você fala, mas eu gosto de fazer isso. É a nossa carne, a nossa carnalidade. É aquela herança decaída que nós herdamos de Adão. A herança adâmica. O nosso homem carnal que quer essas coisas. E Deus está falando conosco. Ele quer tirar. Ele quer limpar. Ele quer purificar. Para que? Tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Para que nós venhamos dar muitos frutos. Dar mais frutos ainda. Mas Jesus diz algo muito forte. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque esta palavra que Deus tem falado, que é a palavra de Jesus, é essa palavra aqui. É a palavra dele. Ele veio cumprir essa palavra. E essa palavra é o que nos purifica. Por isso é importante nós termos sempre acesso à palavra no sentido de lermos Bíblia. Não para cumprir um calendário anual. Eu li a Bíblia. Deixa eu marcar aqui. Hoje eu li capítulo 1, 2. Não. Jesus quer que você lê a Bíblia. Sim, sistematicamente. Isso é importante. Mas que você, a Bíblia, com calma, refletindo, deixando essa palavra entrar no coração. E é isso que ele está falando aqui. Ele está falando, a minha palavra, ela tem vos limpado. Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra purifica. Tem uma passagem em Efésios, que fala o mesmo pensamento sobre purificação pela palavra. Se eu não me engano, é Efésios capítulo 5. E está aqui, é o versículo 26. Para que santificasse, tendo purificado a vossa vida por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra é como uma água que lava. Ela purifica, santifica a palavra. Então, uma das maneiras muito fortes de você estar conectado em Jesus, é viver para ele, é estar em arrependimento. Mas estar também conectado a ele, obedecendo a Bíblia, obedecendo a palavra. Amando esta palavra. E aí você está, então, conectado em Jesus, na videira verdadeira. Mas tem uma coisa interessante, um verbo que ele usa aqui, que faz toda a diferença. É o versículo 4. Permanecei em mim. Porque tem galho que gosta de se desconectar da videira. Sabe uma coisa? Eu acho que eu vou experimentar umas coisas novas. Eu vou sair desse lugar aqui, da igreja, vou sair da presença de Jesus, vou parar de ler minha Bíblia, de buscar, vou para as baladas, para as festas, para as coisas que são mais interessantes. Perigoso se desconectar da videira. E vou te contar uma coisa hoje, querido. Aonde eu ando aqui em Manaus, onde meus pés pisam. Eu sempre tenho contato com alguém, porque a gente não anda numa bolha, a gente anda em sociedade, com pessoas. Eu vou frequentar, quem sabe, uma loja, entro lá. E uma pessoa me atende. E aí eu começo a conversar. Parece que tem um quê, assim, um chamariz. Que Deus me leva justamente para aquelas pessoas que estão dando um tempo para Jesus. A gente chama-se de desviado dos caminhos de Jesus. Aí essas pessoas falam para mim, ah, pastora, porque eu parei de ir na igreja, porque eu parei de ser... Eu falo, olha, esse é o pior lugar de estar. O lugar desconectado da videira. É o lugar de perigo. Por isso hoje, se você está desconectado, volte para a videira que é Jesus. Porque ele fala bem claro aqui no versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Tem aqui uma condição. Você quer que Jesus permaneça na tua vida? Você quer a presença permanente de Deus em você? Você quer a presença de Deus permanente? Muitas pessoas falam, mas eu quero Deus. Então, você e eu venhamos estar em Jesus, buscar Jesus, querer Jesus, permanecer nele. Tenha um propósito, tenha um condicionamento, uma condição. Ele fala, eu vou permanecer em vocês, mas vocês também têm que me buscar, estar em mim, querer me desejar. Ir para a minha casa, me buscar, ler a minha palavra, orar, me adorar, estarem me buscando de todo o coração. Isso é muito forte. Veja comigo de novo, versículo 4. Jesus fala essas palavras, permanecei em mim, fique comigo. E eu vou permanecer com vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Não tem como o ramo sozinho produzir, se ele não está conectado naquela árvore. A manga não vai cair, sair daqueles galhos, se ela não está, o galho, junto naquele tronco que está pegando a seiva da sua raiz. Tudo é conectado. Então Jesus fala, como é que alguém vai produzir fruto, se não está conectado em mim? Se não permanecer na videira, assim, nem vós podeis dar fruto, se vocês não permanecem em mim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, vós também não podereis permanecer, se não permanecerem em mim. Palavra de Jesus. Então hoje é para ficar conectado mesmo, junto. Não é conectado tanto no vídeo, na internet, no Facebook, nas redes sociais, não. É conectado em Jesus. Uma outra conexão. Tempo para Deus. Tempo para ler Bíblia, tempo para buscar Deus, tempo para estar na casa de Deus, tempo para meditar em Deus, tempo para Deus na nossa vida. Deus tem falado muito isso comigo. Deixa um pouco as tuas coisas. O meu Face vai me levar para o céu? As redes sociais, a internet? Vai me garantir vida eterna, alegria, paz? Não. Mas a gente se conecta neles, que nem um carrapato gruda aí, numa vaca. A gente se gruda neles, como aquele galho está grudado e conectado. Mas é algo que não é bom. Mas Jesus está falando, eu sou essa videira verdadeira. Se conecte em mim. Se fica plugado em mim. Presta atenção para mim. Ouça a mim. Volta-se para mim, diz o Senhor. E isso a gente faz através da palavra, da Bíblia. Faz através da oração, da adoração. De um coração disponível a Deus. Amém? É, é isso que Deus quer para a gente. Conectado com Ele. Permanecer nele. Firmado nele. A gente vai para um breve intervalo, estamos estourando o tempo aqui. A gente vai rapidinho. E vamos voltar com você com mais palavra de Deus aqui. Sobre a importância de permanecer na videira. Daqui a pouco mais eu volto com você. Aleluia. Estamos de volta com você hoje, falando sobre esse tema, permanecendo em Jesus. Interessante, versículo 4, eu estava vendo aqui, como Jesus fala, se vocês permanecem em mim, Por exemplo, como é que um galho pode dar fruto se ele não permanece naquele ramo, né? Então, o ramo não pode produzir se ele não tiver, não permanecer naquela videira. Assim vocês também não vão produzir se vocês não estão conectados em mim. Isso quer dizer que o tempo que nós estamos conectados em Jesus é muito importante. É importante não só estarmos permanentes nele permanecer, porque a palavra-chave aqui nesse texto é a palavra permanecer. Então, vamos pensar o seguinte, que quanto mais eu permaneço em Jesus, mais frutos terei, vou gerar no ministério, na obra que Deus me deu. Muita gente olha só para o fruto, a gente só quer ver as coisas que Deus está fazendo através da nossa vida. Mas ele vai poder fazer muito mais quando nós estamos totalmente conectados nele. Quanto mais conectada eu estiver em Jesus, mais frutos eu darei para o reino dele. Mais o ministério será frutífero. Ministério frutífero significa alguém pagando o preço de estar conectado na videira. Tem fruto? É porque está conectado. Mas muitas pessoas querem fruto, querem ver Deus agir, mas não querem passar tempo conectados. Não querem estar ali junto na videira, juntinho. Querem todos os frutos, mas não querem pagar o preço de estar conectado. É impossível, não vai acontecer. Nós precisamos para dar frutos, estamos conectados em Jesus. É isso que ele diz aqui para nós. E esse conectado é você estar na presença dele, é você estar em oração, é você estar buscando ele na palavra dele, é você estar meditando nele, é você estar em Cristo. Sabe, com relacionamento de intimidade e comunhão com a videira. A videira é Jesus. Ter comunhão com a videira. Conhecer a videira. Extrair da videira. E quanto mais eu conheço, extraio dele. Mais frutífero eu e você seremos. Veja só o versículo, o versículo 5. Eu sou a videira, Jesus diz. E vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Como é bom a gente saber disso, né? A gente que se acha, né? Às vezes a gente acha, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou para cima, eu vou para baixo. Sem Deus a gente não vai fazer nada. Sem Deus nós não podemos amar corretamente as pessoas. Sem Deus não podemos perdoar verdadeiramente. Sem Deus não podemos ser a pessoa que Deus quer que a gente seja íntegra. Sem Deus a gente não vai chegar nos céus. Sem Jesus, sem Jesus, perdão. Jesus fala, eu sou a videira. Ele fala bem distinto, eu, não é Deus a videira. Eu sou a videira, Jesus. O agricultor que vai cortando, moldando, é Deus. Então cada um tem a sua função. E aqui ele está dizendo, Jesus diz essas palavras. Permanece em mim e você vai dar muito fruto. Porque sem mim, você não vai fazer é nada. Nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Isso é triste. Semelhante à semelhança do ramo. Isso é cará. E eu apanho e lanço no fogo e o queimam. Significa aquele que não tem Deus, não vai para o céu. Aquele que não tem Deus, que não quer estar conectado, ele está com a sua vida já apontando a uma eternidade sem Jesus. E a eternidade sem Jesus é o inferno. E inferno existe. Assim como o céu existe, assim como a terra existe, essa água existe, essa caneta amarela existe, esse óculos existe, eu existo, o ar que se respira existe. O céu existe e o inferno existe também. A Bíblia fala muito sobre o inferno. Muitas passagens. Então, está falando aqui, se você não estiver conectado em Jesus, cuidado. E se você está dando um tempo aí desconectadozinho, depois eu volto me conectar, cuidado. Porque Jesus fala que você não sabe o teu amanhã. O amanhã não te pertence. Não é teu, amanhã é meu, não é não. Então você não sabe o que pode acontecer amanhã contigo. Então amanhã não nos pertence. Nós temos que entender isso. E Jesus está falando aqui bem claro com a gente. Esteja conectado, esteja conectado, esteja conectado, esteja em mim. Eu sou a videira, a videira verdadeira. Porque tem outros que querem que você se conecte a elas, né? Outras pessoas, outras entidades que falam, eu te levo para o céu. Jesus é o caminho para Deus. Não existe outro caminho. Ele fala isso no capítulo anterior, em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Se alguém não permanecer em mim, cuidado. Vai ser lançado fora. E se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e você será feito. Isso é tremendo. Muitas pessoas falam, eu quero pedir tudo para Deus que vai ser feito para mim. Mas tem um condicionar aqui. Jesus fala, se você permanecer em mim e as minhas palavras estiverem dentro do teu coração, de você. Você obedecendo, vivendo nelas. Aí você pode pedir o que você desejar. O que será feito. E geralmente a gente pede, quando a gente está com a palavra em nós, aquilo que Deus quer para nós. Tem uma coisa tremenda sobre a palavra na nossa vida, que é nos dar sabedoria até como pedir. Então Jesus está falando, eu não vou dar a benção, eu não vou dar tudo o que você quer, se você não estiver em mim. E a minha palavra estiver em você. Vamos ler de novo? É forte. Está aqui. Se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras estiverem dentro de você, minhas palavras, diz o Senhor. Pedireis o que você quiser e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis frutos e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo dá fruto. Discípulo fala de Jesus, discípulo segue Jesus e leva outros a seguir Jesus. Discípulo ama Jesus e leva outros a amar Jesus. Discípulo obedece a palavra de Jesus e leva outros a conhecer e obedecer essa palavra. Então Jesus está falando, se você me deixar trabalhar o teu caráter, a tua vida, você vai ser esse ramo frutífero. Você vai dar frutos. E aí ele fala, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando a gente está conectado em Jesus, não vai faltar amor para a gente. Amor para nos sempre permanecer junto a Ele, e amor para com Ele também. Assim como Ele ama o Pai, Jesus fala assim, como eu estou conectado e amo o meu Pai, vocês devem estar conectados também em amor a mim. Tenho dito essas palavras para que o meu gozo, minha alegria, esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando aqui muitas palavras e claras sobre a gente estar nele, estando permanente nele, o amor virá fácil, o amor será natural, o amor será evidente, a obediência, o amor à palavra, o discipulado, vamos levar pessoas a Ele. Mas é interessante que a palavra que nós precisamos atentar hoje é esta, é estar em Jesus, é permanecer em Jesus. Eu li para você aqui 12 versículos. Nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 12, e nesses 12 versículos são mencionadas, eu marquei aqui, permanecei, permanecereis, permanecerdes, permaneçam, permanecerdes, permanecer, permanecerei. Sabe quantas vezes? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dez vezes o verbo permanecer. É quase que em todos os versículos Ele está falando essa palavra-chave. Fique ligado, fique ligado, fique conectado, fique comigo, se conecte, me busque, permaneça na minha presença, permaneça na minha casa, na igreja, fica comigo, fica coladinho, fica junto, não saia, não é nada de distrair, te tirar da minha presença, da minha palavra, do meu querer para a tua vida. É a palavra de Deus hoje. Jesus falando. Palavras de Jesus. Parece que a palavra de Jesus não sai de moda, permaneça, permanecer está conectado. E hoje é o mundo das conexões, todo mundo conectado. E está todo mundo triste por aí, porque já tiraram 72 horas aí daquilo que você quer se conectar. Eu estou até um pouco feliz, porque cansa às vezes. tem que estar respondendo o tempo todo. Me perdoa dizer na verdade isso. Porque a gente não pode só viver o tempo todo conectado naquilo. Aquilo rouba o nosso tempo. Jesus está falando. Cuidado com essas coisas que roubam o teu tempo de estar na minha presença. Ele está falando para mim hoje. Não sei de você. Não estou acusando ninguém, nem julgando você. Estou falando que Jesus quer que eu permaneça nele, conectada nele. Eu tenho que ter cuidado. Porque às vezes o meu coração quer se conectar em outras coisas, pessoas, situações. E daqui a pouco eu começo a desconectar, sem perceber. Sem perceber. Estamos nos desconectando dele, lentamente, saindo fora. vamos permanecer em Jesus, conectados nele, plugados nele, antenados nele, firmados nele. Ele é a videira verdadeira. E para que você dê bons frutos e eu, quanto mais ligado estiver nele, quanto mais permanecer nele, maiores e melhores serão os frutos que ele produzirá através da minha vida. É dele. Mas ele fará, à medida que eu permanecer em Jesus. Sabe, se você quer amar mais, permaneça mais em Jesus. Se você quer perdoar mais, permaneça mais em Jesus. Se você quer ser um discípulo, ou discipulador mais cheio da graça de Deus, conecte mais com Deus. Fica conectado com Ele. Porque você vai ser um discipulador de excelência. À medida que você se conectar na videira verdadeira. Palavra de Jesus hoje, para nós. Lembre-se, quantas vezes está a palavra permanecer. é muito forte para você meditar hoje e você pensar um pouco nesta passagem tremenda que está aqui em João, capítulo 15. Está muito impactante. Impactando o meu coração e o teu também. Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você orando. Daqui a pouco mais. Estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos orar. Eu tenho notado que a maioria dos pedidos são por portas de emprego, de trabalho. Nós vamos orar com fé, crendo no Senhor, que Ele vai abrir esta grande porta. Ele vai abrir esse momento para que pessoas venham a ser abençoadas. A Sueli pede por uma porta, perdão, oração pela sua saúde. Está mais de um mês doente. Vamos orar pela saúde da Sueli. Vamos orar também pelo casamento do Carlos e da Neide. Vamos orar pela vida do Elias. Vamos orar também pela filha da Delci. Vamos orar pela sua situação. Ela está conosco aqui através da fanpage. Ela pediu oração. Vamos orar também pela libertação do Alex para uma porta de trabalho. Uma porta de trabalho também pela Isaura, que está passando por dificuldades financeiras. Pelo seu filho também, que há mais de um ano, o Lucas está desempregado. Vamos orar também pela porta de emprego e salvação para a família da Rita Rodrigues. Também vamos orar pela Edna, a empresa do seu esposo. quatro meses não paga, ele não recebe da empresa. Vamos orar para Jesus intervir nessas situações financeiras. Vamos orar também pelo filho da Luzilene, que é o Deilson, procura a libertação. Ele saiu de casa para Jesus trazê-lo de volta. Vamos orar também pela libertação do Alex, também pelo seu trabalho. Vamos orar nesta hora pela Luzia. Ela pede pela vida sentimental da Daniela, do Elisaldo, dessa família, para Deus dar direção. Vamos orar também pela Doracy, pela sua filha, para Deus abrir portas de emprego, de igual modo, por Leãs, portas de emprego, restauração da saúde, da sua mãe também, que é a senhora Antonieta. E também uma outra senhora, ela tem 80 anos, já está com aquela vírus, a Zika vírus. Vamos orar para Jesus curá-la. Vamos orar pelo Jonair também, pela libertação dele. Vamos orar pela Deise, pelos seus filhos. E também pela vida da Deise, os filhos da Maria Neuza, e também pela Deise. Vamos orar também hoje por toda a família da Maria de Jesus, pela sua saúde, pela vida sentimental, também da Amélia, e também pela sua vida financeira. Vamos orar também pela vida do Pedro Paulo, que está por Joana, que está com câncer. Vamos orar também por todas as pessoas aqui que estão mencionadas. Paulo Roberto, nos assiste todos os dias, Deus te abençoe, meu irmão. Ele pede uma porta de emprego para sua filha e toda a sua família. Também pede oração pela sua esposa, por causas do INSS, aposentadoria, que está ligado com a gente aqui. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, traz o Deus que abre portas aonde não existe uma porta. Traz o Deus de provisão. Traz o Deus que no meio do deserto Tu ampara o Teu povo. E tem pessoas aqui passando por um deserto financeiro, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, nosso Deus. Olha, Senhor, o clamor dos Teus filhos. E nós Te pedimos agora que Tu venhas abrir uma porta, Senhor, para o Alex. Abrir uma porta para a filha do Paulo Roberto, Senhor. Abrir uma porta hoje, Senhor, de emprego para adorar a Si, Senhor, pela Sua filha. Abre uma porta, Senhor, de uma maneira gloriosa, Senhor Jesus. Para aqueles que estão aqui, Senhor, pedindo, Pai, suplicando, Pai. Nós oramos, Pai, agora por eles que estão aqui, por este que está aqui, que é o Lucas, Pai, que está um ano sem trabalhar. Que Tu venhas, Senhor, pelejar a causa dele, a causa da Isaura, a causa da Rita Rodrigues, Senhor, a causa do Orleans, Pai, que também suplica por uma oportunidade para trabalhar. Senhor, abre portas aonde não há portas. Supre para os Teus filhos. Trabalha hoje, Senhor, na vida e na saúde, Senhor, desta Senhora, que é a Maria Neves, que está com essa vírus, Senhor. Venha curá-la, tocá-la de uma maneira poderosa. tocar também no Jonas, no Jonair, libertando ele completamente, libertando o Senhor completamente, Pai. Todos que estão cativos aqui, Pai. Nós oramos, Pai, pela mãe, Senhor, do Pedro Paulo, pelo Pedro também, que pede com a porta de emprego, pela Joana, que está enferma. Nós oramos por este casal, Pai, que estão se sentindo confusos. Abençoa este casal, dá direção, Espírito Santo, dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Cura e liberta e abre portas. Neste dia, é o que nós te suplicamos, Senhor Jesus, e te pedimos, Senhor Jesus, no teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, não pare de suplicar. Oração não é só quando você está ajoelhado numa cama, do lado, você pode estar orando em qualquer lugar. Eu estou no meu carro, claro, de olhos abertos, até em comércio, em lugares que eu estou na rua, meu coração está em Deus, estou orando. Então, você vai continuar a oração durante o dia. Está aí, lavando uma roupinha, fazendo uma comidinha, você pode estar falando com Jesus, falando todas essas tuas causas. Ele vai ouvir. Creia, o Senhor é contigo. Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus permitir. Música Música Legenda Adriana Zanotto